Com os preparativos para a viagem, havíamos esquecido do grande problema. O que faríamos com o nosso neurótico cachorro? Seu Almada, a única pessoa que possuía energia para dominar esse cão delinquente, tinha se mudado para bem longe, para o outro extremo da cidade. Seria muito estafante levá-lo amarrado numa corda através de uns 5 quilômetros de caminhada. Mamãe estava ficando aflita em como resolver esse pesadelo quando a sua bondosa amiga Iris Bonilho ofereceu-se para tomar conta do tupi. Ela já conhecia a fama de meio louco do nosso cão e por isso tinha muito medo dele. A única ideia que surgiu foi de comprarmos uma grande corrente para amarrá-lo na goiabeira do seu quintal. Só assim ela conseguiria, com o auxílio de uma vassoura de cabo longo, empurrar a tigela de comida e a lata de água até perto dele. Não tinha outra alternativa. O tupi teria que ficar assim mesmo, preso o tempo todo debaixo da árvore, dia e noite, sol e chuva, durante todo o mês de nossas férias até voltarmos. Afinal, chegou o dia da viagem. Todos nós acordamos cedinho e felizes. Ainda era noite. Teríamos que apanhar um trem até São Paulo e outro para o rio. Tia Iguatemiza começou a preparar o fogo para o café e mamãe iniciou a arrumação das camas e da casa para deixar tudo em ordem. As malas já estavam prontas em cima da mesa desde a véspera. Quem levaria o tupi? Papai disse que não poderia fazer isso, pois achava muito desagradável entrar sorrateiramente na escuridão da madrugada no quintal de Dona Iris. Algum vizinho poderia vê-lo interpretar mal. Minha tia ainda estava lutando para conseguir acender o fogão a carvão e mamãe estava atarefada com mil mildezas de última hora. Não teve jeito. Essa incumbência sobrou para mim. Fiquei desesperada. Como aquele neurótico iria me obedecer? Papai já havia adaptado uma longa corrente na coleira e era só colocá-la no pescoço dele. Mas, assim que o tupi percebeu a nossa intenção de dominá-lo, começou a rosnar ferozmente. Papai não teve outra saída. Deu-lhe umas sentadas e, com um golpe rápido e de sorte, conseguiu prender a coleira. Na mesma hora, tupi transformou-se, cabisbaixo, humilde e submisso. Papai disse que ele já estava sentindo-se subjugado e que tudo seria mais fácil para eu poder levá-lo com segurança até a casa de Dona Iris. Mamãe pressou-me, dizendo que o tempo estava ficando curto e que eu fizesse isso logo. Na iminência de perdermos o trem, abasteci-me de coragem e segurei a corrente com firmeza, saindo decidida com o cachorro. Meu irmão pequenino ainda quis ir comigo para me ajudar, carregando o cadeado que eu teria de prender na corrente depois de enrolá-la na goiabeira. Papai havia me explicado direitinho como isso deveria ser feito. Tudo estava correndo bem, até a carrocinha do padeiro passar perto de nós. Tupi deu um pulo e saiu na disparada, latindo atrás da carroça. E, claro, a corrente havia escapado da minha mão. Eu gritava e chorava ao mesmo tempo. Volta, Tupi! Pelo amor de Deus! Eu não posso perder essa viagem! Por favor, volta! Algumas janelas se abriram para ver o que estava acontecendo, até que eu consegui agarrar a corrente outra vez. O pior é que o Tupi emperrou no lugar e não queria mais sair. Ficou agachado no chão com as pernas duras, sem mexer, com o focinho arreganhado e rosnando com ódio. Fiquei novamente aflitíssima e me ajoelhei na calçada, com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que me ajudasse. Faltava só uma quadra para chegarmos. Eu era muito magrinha e fraca, e por isso estava tendo muita dificuldade para arrastá-lo. Aquela minha atitude de desespero deveria ter sido muito cômica para quem estivesse assistindo. O medo de perder a viagem fez mais uma vez com que uma força sobrenatural se apoderasse de mim, e com essa energia de adulto consegui puxá-lo. Podia-se ouvir nitidamente, sentindo certo arrepio pelo corpo, o atrito que as unhas do Tupi faziam a raspar no chão de cimento. Felizmente, chegamos. Abri o portão sem fazer barulho e andei de mansinho por um longo corredor até chegar ao quintal. Com muita destreza consegui enrolar a corrente na goiabeira e fechar o cadeado. Dei um grande suspiro de alívio. Perto da árvore, Dona Iris já havia colocado dois enormes caixotes com uma folha de zinco por cima que serviria de abrigo no caso de uma tempestade. Graças a Deus, tudo deu certo. Bati na veneziana do quarto de Dona Iris e ela respondeu lá de dentro. Avisei-lhe que ficasse sossegada porque o Tupi já estava instalado e bem preso. Não havia perigo de ele escapar. Ela abriu a janela sorridente, desejando-nos boa viagem. Ainda estava escuro quando voltamos para casa correndo e alegres com a missão cumprida. Enquanto tomávamos café, eu tagarelava bastante narrando as atribulações porque havia passado ao arrastar o Tupi até a casa de Dona Iris e demos muitas gargalhadas. Mamãe amarrou um laço de fita branca de tafetá no meu cabelo e, depois da casa fechada, saímos a pé até a estação. Papai carregava a mala maior enquanto mamãe e minha tia levavam as valizes e alguns pacotes. Naquele tempo, ninguém tinha o costume de trancar o portão do jardim e da entrada lateral do quintal. Era muito fácil para qualquer vagabundo penetrar nas casas, tirando apenas duas ou três tabuinhas da veneziana e abrir o trinco por dentro. Mas, graças a Deus, isso não acontecia porque não havia ladrões. Quase todas as pessoas eram pobres, mas trabalhadoras e honestas. Não conheciam a ganância e muito menos a inveja das que possuíam um pouquinho mais. Podia-se viajar meses e meses seguidos sem se preocupar. Nenhuma surpresa desagradável esperava pela gente. Era uma época em que havia um extraordinário respeito ao próximo. Será que tia Jandir havia recebido a carta de mamãe a tempo de nos esperar na estação de São Paulo para seguirmos todos juntos ao rio? Que alegria quando o trem chegou e lá estava ela com um enorme sorriso de felicidade. Assim que descemos, só deu tempo de nos abraçarmos rapidamente e seguirmos apressados para apanhar outro trem para o rio. O dia amanhecia lindo e radioso e a viagem correu maravilhosa. Chegamos à noite na cidade mais linda do mundo. Tio Iguatemosi estava nos esperando na estação. Eu não aguentava mais de cansaço e sono. Tive que andar cambaleando até pegarmos o bonde e mais outro ainda e depois não me lembro mais. Acordei no dia seguinte com uma mãe chamando-me. Levante-se, o dia está lindíssimo e vamos à praia conhecer o mar de Copacabana. Que felicidade imensa senti quando, ao acordar, lembrei que estava no rio. Tia Julieta foi muito simpática e amável ao nos servir o café numa das mesas da sala, bem ao lado da janela, por onde estava entrando um sol brilhante e alegre que nos dava as boas-vindas. Wilson era um menino moreno e forte que já estava de calção de banho nos esperando para ir com a gente à praia. Ele ofereceu-me um baldinho e duas pazinhas de madeira para eu brincar na areia com o Vivaldo. Deu-nos também uma bola. Foi muito simpático. Saímos todos juntos em bando até a praia que ficava a uma quadra da casa. Fiquei deslumbrada com a imponência daquele mar revolto. O céu estava todo azul e a areia era branquinha e solta como açúcar. As ondas metiam medo na gente tão enormes e violentas. Tio Iguatemosi previniu mamãe que adorava banhos de mar que tomasse muito cuidado com a correnteza da água. Lá era bem diferente das praias de Santos onde ela nadava em mocinha. Mamãe teimou que não tinha medo do mar mas meu tio insistiu muito com ela sobre o perigo daquela praia e convidou-a para fazer um teste. sugeriu que ela jogasse a bola bem longe e ficasse esperando que as ondas a trouxessem de volta. Na primeira vez o mar devolveu-a mas na segunda tentativa ela foi arrastada bem distante em direção ao horizonte. Ficamos surpreendidos vendo a bola ir sumindo sumindo até ficar um pontinho branco em alto o mar e nunca mais voltou. Mamãe ficou assustada e tratou de ter muito cuidado com aquele mar. Graças a Deus o tio Iguatemosi nos previniu. Desde criança eu sempre achei o mar de uma beleza emocionante mas ao mesmo tempo muito traiçoeiro e misterioso. Para mim mil vezes mais segura é a terra. Para enriquecer aquela sensação de euforia que estávamos vivendo algo inesperado e fantástico surgiu no céu deixando-nos completamente extasiados. Um gigantesco balão cinza misterioso de enorme comprimento e na horizontal que produzia muitíssimo medo se aproximava vagarosamente atravessando a praia. Todo mundo começou a gritar É o Zé Pelin! Fiquei arrebatada! A sensação era indescritível talvez a mesma que uma pessoa sentisse hoje em dia ao deparar com um disco voador. Lembro que aquele balão gigante tinha um aspecto muito tenebroso e que transmitia pavor a todo mundo mas ao mesmo tempo era deslumbrante sensacional e inesquecível. era que o moro não foi que o que o que o que o